E o incêndio criminoso acabou fazendo com que pelo menos sete veículos batessem. Três pessoas ficaram feridas. Os vídeos foram feitos minutos após o acidente, que causou um congestionamento. Nas imagens é possível ver que uma grande fumaça branca acaba tomando conta da pista. Caminhões, veículos de passeio, motocicletas acabaram se chocando. Foram pelo menos sete veículos neste acidente. Um acidente envolvendo diversos veículos acabou congestionando o trecho aqui da via. Pelo que nós conseguimos observar neste momento, agentes da PRE, Polícia Rodoviária Estadual, foram acionados aqui para atender esta ocorrência. A imagem que nós temos também agora mostra um dos veículos que se envolveu aqui nesta colisão, bastante destruído. Do outro lado da via, bem no canteiro central, na verdade, a gente tem uma queimada muito forte aqui, e que possivelmente foi essa queimada que ocasionou o acidente aqui no local. Uma motocicleta está aqui no chão. Um outro veículo aqui, que foi também envolvido, esse de cor branca. Um carro mais destruído. Agora você está vendo alguma coisa aqui, mas antes a gente não via nada. Estava tudo escuro aqui, o sobrinho aqui, vinha aqui. Quando nós sentimos a primeira chubatada, a gente puxa para a direita, sofreu outra atentada atrás aqui. Tudo muito rápido. Muito rápido aqui, jogou para cima e os caras se evadiram. Tinha uma moto, um caminhão, uma Hilux, e essa moto aqui, esse outro carro aqui, ó. Na hora foi um desespero muito grande mesmo, porque só no nosso carro foi duas batidas. A Hilux, né, e outro carro. Três pessoas. Como que elas estavam aonde? Nas motos. Cavícula quebradas. Aí tinha outra moto, né, também. Aí foi o rapaz que está pior, que foi a cavícula quebrada e a esposa dele está com a dor, talvez esteja com hemorragia, né. Graças a Deus não aconteceu de alguém vir a óbito, mas a fumaça estava tão grande que a visibilidade se tornou muito difícil. E, por conta disso, o caminhão que veio já na frente ali, já passando por duas ultrapassagens, dois carros altamente em velocidade. Quando chegou no meio da fumaça, ele brecou. E quando ele brecou, atualmente, com os carros que a gente vinha atrás, ele brecou muito rápido. Graças a Deus eu vinha devagar, os airbags estouraram, eu estava com o cinto, sentindo um pouco a dor no peito, mas Deus foi maravilhoso. O que a gente vai fazer agora? O meu veículo, o jeito que está o estado do meu veículo, por conta de quê? Por conta da rodovia, desse incêndio aqui, imprudente, né. Perdi meu carro, estava indo trabalhar e agora não sei o que fazer, sem carro, sem transporte, carro, perda total, praticamente. Nos últimos meses, o Corpo de Bombeiros registrou um aumento de 5% no número de queimadas pelo estado. Ainda de acordo com a corporação, a maior causa dos incêndios está relacionada à prática ilegal de limpeza de terreno com fogo. Essa atividade configura crime ambiental e prevê consequências graves para quem pratica. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.